Dance se souber 5 minutos de músicas atualizadas 2024. E nem perguntas se souber imagina o teu coração não é bem. Tu falou que ia fechar meu coração, tão velho de flecha, que eu tô de oito. Tão velho de flecha, que eu tô de oito. Eu vou se alta esse shake, me apaixonei nessa louca. Como que eu explico agora pros caras da boca? Enchei o papelão, é do tempo que eu fiquei com... Eu vou se alta esse shake, me apaixonei nessa louca. Esse é o de dedo. Tá na rua, 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 tá na rua. Tá na rua, 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 tá na rua. Aqui na cintura tem o que você mais vai boler, tem boler, tem boler, sarra, sarra pros bandido, porra. Tem boler, sarra, sarra pros bandido. O mano, o mano, o mano de JCN, é o brabo da putaria. Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir. Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui. Eu tenho, eu tenho que me decidir, se é minha hora eu vou sumir. É, 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 tem muita grana me esperando, eu não posso. Pega a pau, tem que te machuca, no sofá da sala, te deixa maluca, te deixa sonhada. O verão está chegando, pra praia desse jeito. As novinha tão dançando, descendo de filme. Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa. Pega a pau, tem que te machuca, no sofá da sala, te deixa maluca. Só de chegar trajado na favela, as piranha me ganha, a bunda balança. Já fica ciente, quer ser compromisso, nem vem falar de aliança. O doze do cinco aqui já tá pôcando, e hoje a noite é uma criança. Quem me viu mentiu, se tem foto é montagem, é tudo mera semelhança. No complexo, olha na favela de Itá, o som no último volume. Vou brotar no baile mais tarde, vou usar o lança perfume. Vou estar aqui pra dar um rolê, nas piranha meu valor. Aqui na selva do urso, sabe que nós é o assunto. É putaria no complexo. Olha na favela de Itá, o som no último volume. Vou brotar no baile mais tarde, vou usar o lança perfume. Vamos lá. Essa é a cabubá O gajo É pra daquelas amigas Vete Fui demais Fui demais Pra que viajar Não dá pra mim Ela é minha cenária Mas eu não esqueço Quer embrasar Na ponta mutaria Aquela gosta Ela é borra Não quer parar É RT sucessada É o brabo da putaria É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma pro Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Tá travando Prepara na rabata ou mata Prepara na rabata ou mata Prepara na rabata Com pressão É loira safada e bota jaca Pra temer Quero ver tu balançando Quando o grave bater Bailo é safada e bota jaca Pra temer Meu amor não se esqueça Vai te dar dor de cabeça Com a teu sarro com a buceta É muita treta É muita treta Meu amor não se esqueça Vai te dar dor de cabeça Com a teu sarro com a buceta É muita treta Com a teu sarro com a buceta 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 Com a teu sarro com a buceta